Aqui no nosso site tem essa reportagem que eu acabei de abrir aqui no telão Mãe busca a filha gêmea perdida depois de barco virar Ela gritava que eram dois bebês A dona de casa, Gabriele Rodrigues da Silva, 24 anos Olha aí a fotinho da menina Busca uma das filhas gêmeas de sete meses A garotinha desapareceu durante o resgate da família no sábado em Canoas Uma das cidades mais atingidas no Rio Grande do Sul Gabriele, o marido, Alisson e os quatro filhos foram resgatados Quando a água já alcançava o segundo andar da casa deles Infelizmente a filhinha Agnes da Silva Vicente, de sete meses Caiu na água durante o resgate da família em Canoas Uma tragédia Bom, fazer o seguinte, vamos conversar agora com o prefeito de Canoas Jairo Jorge está conosco Leonardo Sakamoto me acompanha para essa entrevista Prefeito, que tristeza, hein? Como é que está a situação agora na cidade do senhor? O que o senhor pode contar para a gente sobre atualizações por aí? Na medida do possível, boa tarde Boa tarde, Diego Boa tarde, Sakamoto É um grande prazer conversar com vocês É uma situação, é uma catástrofe, não é uma tragédia Só para que vocês tenham ideia 50% da cidade está inundada E é uma inundação de 4 a 6 metros Em alguns lugares 6 metros, em outros lugares 4 metros Todas as casas térmicas estão inundadas Nós temos um efeito São 70 mil domicílios Aí são casas, basicamente Mas também comércio e indústrias Todo o lado oeste da cidade foi atingido Nós temos uma parte do lado leste Que há risco de inundação Tivemos que fazer uma evacuação A evacuação atingiu 180 mil pessoas Acho que o Sakamoto coloca um tema correto É um fato, né? É algo que está no nosso dia a dia, né? É algo que vai ter que... A mudança climática está aí Quem duvida, basta olhar o que aconteceu em Canoas Porque é importante lembrar, Sakamoto Que Canoas tinha um dique de proteção Veja, talvez algumas cidades não tenham Mas Canoas tinha Na década de 60, eu era criança Tinha uns 4 anos Aconteceu em 1966 uma grande enchente E na época o DNOS O Departamento Nacional de Obras e Saneamento Construiu dique de proteção E esses diques tinham 5 metros de altura Esses diques tinham casas de bombas Tudo foi idealizado para a enchente de 1941 Que até aquele momento era a maior tragédia do nosso estado Que chegou por volta de 4,76 metros Sentindo-se no Porto Alegre Aqui é um pouquinho menos Então os 5 metros nos davam uma garantia Nos tinham segurança É o que os engenheiros colocavam Eu acho que não havia nenhuma previsão De algo que superasse 41 Isso foi algo que no decorrer do andamento Foi se revelando E no nosso caso a água passou por cima do dique Ela ao passar por cima do dique Levou o rompimento em alguns pontos Isso acelerou a entrada da água E dessa forma Alô? Oi, estamos ouvindo Estamos ouvindo Então ocorreu essa invasão da água Nivelou com a parte de fora E gerou uma grande piscina E que agora terá uma tarefa Talvez, Sacamoto, Diego Nós vamos ter que levar 45 a 60 dias Para retirar as águas Nós temos hoje, só para ter uma ideia 96 abrigos com 24 mil pessoas Nós temos hoje 32 mil animais Cães, gatos Também isso é um grande esforço de resgate Temos 12 mil sem tutores E em torno de 20 mil com os tutores nos abrigos Então é uma situação bem caótica Nós estamos aqui sem alimentos Nós montamos aqui uma central de doações De recebimento E uma central de entrega Nesse momento estou com mil pessoas Mas os caminhões que vêm de doação Estão com muita dificuldade de chegar aqui Então as estradas estão interrompidas E hoje, nesse momento Eu já dei todo o alimento que a gente tinha Utilizei todo o material que a prefeitura tem As doações que chegaram Compramos 10 mil cestas básicas Para atender a população E claro, isso vai chegar O exército aeronáutico está nos ajudando Mas é uma situação caótica Por quê? Isso que o Sakamoto colocou Nós tivemos 20 Tem 24 mil pessoas em abrigos Mas tem 130 mil pessoas Que passaram para o outro lado da cidade Que estão na casa de parentes e amigos Então a pessoa mora 5 pessoas na casa Hoje tem 20 São os parentes que vieram de um lado da cidade E foram para o outro em razão Dessa situação climática E desse fato Essa catástrofe que atingiu a cidade Então, se alguém tem dúvida A mudança climática Aqui está o exemplo A gente criou um escritório de resiliência climática No ano passado Quando eu criei Fui muito criticado Dizendo que era uma bobagem Pois aí provou que é uma realidade As mudanças vieram São aí É uma realidade E Canoas está vivendo essa tragédia Só com o mundo